Oh Senhor, Tu me sondas, me conheces bem Sabes meu levantar e deitar Esquadrinhas minha alma, todo o meu viver Meu louvor é só pra te exaltar Se eu sou o amor, Te ali estás No profundo do abismo também Tua mão guiará os meus passos, Pai És meu tudo, meu Senhor e Rei És meu Rei Me cercastes com o Teu cuidado, Pai Pois criastes meu interior Prova meus pensamentos e coração Usa-me só pra o Teu louvor Se eu sou o amor, Te ali estás No profundo do abismo também Tua mão guiará os meus passos, Pai És meu tudo, meu Senhor e Rei És meu Rei E veja em mim algum caminho mal E guia-me eternamente E dos caminhos, Pai E dos caminhos Teus Mas Tu és quem sofre os corações Se eu sou o amor, Te aliás Se eu sou o amor, Te ali estás No profundo do abismo também Tua mão guiará os meus passos, Pai És meu tudo, meu Senhor e Rei És meu tudo, meu Senhor e Rei És meu Rei E veja em mim E veja em mim Se eu sou o amor, Te aliás Se eu sou o amor, Te aliás Se eu sou o amor, Te aliás No profundo do abismo também Tua mão guiará os meus passos, Pai És meu tudo, meu Senhor e Rei És meu Rei 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 Obrigado.